Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Batalha de Clãs E hoje, né galera, como eu disse pra vocês, a gente vai começando pelos fortes, né, pra me carregar E depois a gente vai trazendo os noobs, né, então quem que tá aqui, Didizão? Quem que tá aqui, Didizão? Ô, mas você inverteu as ordens, né, você inverteu a ordem, porque, pô, sabe que eu jogo demais, né, velho? Não, eu jogo demais, porra, capaz que não, né, moleque, ó Hoje estamos aqui, eu e Didi, a gente vai fazer três batalhas aqui pra vocês A gente vai tentar fazer um mais sério e os outros a gente vai fazer com deckzinho zoeira, padrãozinha, show Então, vambora, Didi, puxa aí, mano, que eu tô com o mal do Clãs ainda Demorou, vou chamar aqui então, hein, já aceita lá, já foi, cara Foi, vambora Demorou, demorou, é nóis Partiu essa fera, meu, é nóis Ué, travou aqui mesmo? Não, deve estar esperando por uma partida, né? Aí, foi, foi Achou, 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 tem que achar o oponente, né? Ó, moleque, vamos ver quem vai tomar essa surra aqui, parceiro Seu deck de, ó, gigante Ah, demorou, demorou Meu deck tem mais pressão, já vou chegar aqui botando um coletor E qualquer coisa você se defende aí, se vira Saquei, beleza Pior que eu vou ter que fazer, vou ter que, ó, vou jogar um mineiro aqui pra gastar Mas eu preciso se classar, pô, que isso, cara Nossa, o cara jogou Eita Cê é louro, bicho Ó, eu vou jogar, eu vou jogar o gigante aqui, qualquer coisa, você comba o Pode jogar Ah, pode ser bebê dragão Não, eu vou começar ele jogando o bebê dragão Eu vou segurar, eu vou... Ah, eu vou segurar o executor aqui, mano Isso, isso, vamos ver o que ele vai fazer lá Vamos esperar, né? Tá, executor também Beleza, beleza Que isso, dois magos de gelo pra quê? Que isso, cara? Nossa, os caras são muito agressivos, mano Caramba, mano, que isso, velho Tá, vamos tentar segurar essa bagaça aqui agora Vamos jogar um espírito de gelo aqui Ô, mano, o chato é essa fornalha, velho Puta merda Sim, é, mas eu tenho relâmpago Relaxa que eu tenho relâmpago e depois a gente dá um trato nela lá Bem, agora o golem vai tancar um pouco ali Vou jogar aqui pra ver se pode ser bosta Beleza Não deve ter feito isso, mas enfim Caguei Vou botar aqui os servos Vou jogar o meu mineiro aqui E agora tem um relâmpago aqui Não, não, não joga não Ah, beleza Não avisei a tempo, mas eu ia fazer isso, ó Ah, mas é, tá valendo, tá valendo Opa Você devia ter... Ah Pô, ele tem... Ah, mano, ele tem fornalha, ele tem lápide ainda Deixa eu ver, vai, vai, vai Vai dar pra chegar, será? Acho que não vai dar Não vai dar não, vai dar não Esse mago de gelo aí vai atrapalhar demais, hein Tá, vou segurar Eu vou jogar o mago aqui de novo E eu vou jogar as craveirinhas lá, beleza Ah, ele tem o... Vai, vamos ver o que vai sair aqui agora Você acha que dá pra combar agora com o barbo de lixo ou melhor segurar? Eu vou jogar o meu barbo de lixo Ah, não, mas agora com esse... Lançador aí, mano, fica um pouco difícil, cara Puta merda Pô, o deck do cara é muito chato contra o nosso, hein Porra, lançador e... Lançador, é, executor O cara só foge Vou fazer o seguinte, vou botar aqui Nossa, lava a round Nossa, lava a round, mano Ok, e agora? Preciso defender esse executor e atrair isso Eu vou botar a barba de lixo ali no executor Vou jogar... Eu tenho aqui agora os servos Vai matar a princesa? Isso, boa, boa, boa Eu vou tentar... Nice, nice Ah, mano, essa fornada também tá foda, cara Não, e o cara tem muita construção, cara O golem aqui tá... Tem também que ter relâmpago ali pra mim, Didi? Tem também que ter um relâmpago ali? Não tem ainda o relâmpago, cara Ah, não tem? Ah, vou jogar essa porra aqui Não, a gente vai forçar agora com... Beleza, beleza Eu vou usar o relâmpago ali Vamos ver o que ele vai fazer Vou usar o relâmpago aqui no mago Ah, não Pô, o seu mineiro atrapalhou, mano Puxou o... O mago de gelo pro outro lado, bicho Se ele não conseguir colocar nenhuma construção ali Talvez a gente consiga dar bom agora, hein Colamos na torre dele, hein Beleza, beleza Vou jogar um jogo gigante aqui atrás Dá pra levar no relâmpago, Didi Dá pra levar no relâmpago, hein Dá, dá, dá Vou rodar aqui, tentar rodar o deck É nóis, é nóis, é nóis Dá um zap Vou botar um golem aqui E só esperar o relâmpago vir É tudo nosso, cara É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Ah, moleque Nice, nice Pô, se não fosse o golem... Ó, esse deck do cara aí Se não fosse o golem dele Aquela fornalha lá, mano Mano, o fornalha é muito chato, cara Porra, velho E aí o cara botando duas construções em fileira ali, bicho Cê é louco Cara, é muito lixo os caras desse, mano Na moral, velho Não, e aquilo que eu falei A gente só deu sorte que o golem conseguiu chegar uma vez na torre E o bebê dragão lá É, a vez que a gente deu mais pressão, né? Tinha o quê? Um golem, um gigante Um horda de servos Mano, tinha tanta coisa ali que eu nem sei, velho Não, e o deck do cara era muito chato quanto o nosso, cara E agora, o que você quer fazer? Quer montar como um deck? Bora fazer um deck zoado Também, vamos lá, hein? Deck tro agora, galera O que você tá levando? Nem vi o que você tá levando Eu tô com fornalha, barril, espelho, clone Foguetão Quem mais? Servos pra defender alguma coisa aérea, né? Se precisar Ó, e se você fazer o seguinte, então, mano Tem que botar uma fornalha na frente E a outra fornalha recuada Senão vai dar merda Mano, imagina se não ia botar quatro fornalhas em campo Didi, mas que pira, velho O nego vai entrar em desespero Vai entrar em desespero, mano Beleza, era bug mesmo do jogo Vamos lá, então, agora Caralho, olha esse deck do Didi Mano, que força, velho Ô, vou fazer a mesma coisa Vou botar aqui Que isso? Não Que isso? Meu Deus, cara Boa, moleque Nossa, cara Ah, moleque Que isso, cara Você é louco, bicho Vou até mandar um churinho aqui Chora aí, ô cadela, maldita Caramba, cara O cara chegou no balão e... Caramba, velho Que isso, mano Ó, eu acho que eles devem estar jogando também Se comunicando, cara Também acho, mano Esse combo foi dos dois Não foi um cara só, não, bicho Sim, mano Mas é um belo combo também Não tinha pensado nisso, não, velho Sim, um combo fortíssimo, velho Se eles tivessem fúria ali, então, mano Pensa só Nossa, não pegava nem a fã A merda que ia dar Vou jogar aqui Ah, mago, não Puta merda Ah, já vou queimar aqui o nosso spark aqui, bicho Ué, o cara... Oxe Ó, vou fazer o seguinte O cara gastou spark Gastou spark, não Gastou... Au, beleza, beleza Ah Boa, boa, boa Beleza, beleza Deu pra salvar um pouco lá, mano Ó, demos dano Ah, demos dano pra caramba, bicho Eu esqueci do zap no deck, cara Zap ia ser porra Eu tenho o zap aqui Vamos botar de novo aqui a fornalha Boa, boa Dá pra botar aqui? E não era certo eu vou usar o... Deixa ele, cara Ele não sabe ainda Bota do outro lado, mano Acho que é melhor botar do outro lado, hein Não, você botou pra esquerda Vou botar pra... Hum... Tá, vou botar a fornalha aqui Junto com a sua Toma mais fornalha E toma ali fornalha Toma ali, toma ali Ele vai vir de novo com o balão, velho Eu vou jogar a torre inferno aqui Ele vai vir com o balão, óbvio Segura... É, segurei que eu tenho a horda aqui, mano Ó, e eu vou fazer o seguinte Nossa, o cara tá muito agressivo, parceiro Boa, beleza, beleza, tranquilo De boas Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Já era Nossa, mano É tanta coisa que meu jogo tá até dando uma bugada, bicho O cara tá... Olha o Spark no outro lado Olha o Spark, olha o Spark Vai, 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 vai Vai, 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 moleque Vai, yes Aí, toma aí Esse Spark list na tua cara aí, ó Seu verme Isso, mano Toma, ó Vamos fazer o combo de fornalha Pra ele ficar louco de novo Sabe, eu tô sem fornalha agora Eu vou fazer... Você tem... Ah, você não tá com o zap na mão, né? Não, mas eu tenho flecha, cara Tá, eu vou jogar aqui o combo do bar Ah, merda, merda, merda Caguei, caguei Ah, que bosta Agora caguei Vou tomar flecha aqui Ô, vamos atrapalhar esse mago aqui, cara Vou botar aqui o Spark Beleza, tranquilo, tranquilo Mas a gente atrapalhou ali o mago dele Eu consigo clonar seu Spark também, né, mano? Eu acho que sim, cara Tá, peraí Vamos segurar agora aqui Vou pegar a fornalha de novo Eu vou jogar... Ah, que merda Boa, moleque Joga lá, joga lá o barril Joga o barril Ó, segura tem... Ó, a gente vai precisar da Torre Inferno, cara Vou jogar, vou jogar, vou jogar Joguei aqui, joguei aqui Boa, boa, boa Boa, segurou a nossa fornalha viva Isso foi muito bom, cara Nice Segurou a fornalha e matou o... E matou o balão, que é o mais chato, né? Balão é mais chato Isso, foi perfeito, mano Foi perfeito ali a Torre Inferno, cara Parabéns mesmo Tu joga muito, cara Obrigado, cara Minha inspiração é você, cê sabe Vou botar mais uma fornalha aqui Só pra encher o saco dele E eu vou botar o Spark aqui Pra segurar aqui o mago dele Deixa eu ver se dá pra jogar Dá pra jogar uns servins aqui? Dá Boa, 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 boa Ó, vou tentar fazer a parada lá de novo, hein? Vai, vai que eu vou jogar cemitério, isso Nice, nice Ó, ó o desespero do cara já Ó, bota o zap, bota o zap Nice, nice Flecha de novo Vai, vai, flecha Vai, flecha Vai, moleque Vai, vai, vai Vamos colar, vamos colar Vai, vai, vai Vai, desgraça Mãe, tem que ficar ligado aqui Eu só tenho que ficar ligado com aquele balão dele, hein, cara Não, se a gente meter pipoco ali Ele não vai ter pra se preocupar com isso, não, velho É, mas por isso que a gente não consegue meter pipoco toda hora É Vai, segura aí Didi, se eu espelhar, se eu espelhar o... Ah, tá, vou jogar aqui Ó, aí, ó Beleza Só Torre Inferno Ele vai fazer aquele mesmo esquema lá do... Vai, vou botar aqui Vou botar aqui Tentar matar o mago dele Beleza, beleza Ó o nosso spark indo lá, cara Ó o nosso spark Ele vai botar... Dei proteção aqui pra ele, ó Dei proteção aqui pra ele, ó Beleza, nice, nice Já era, já era, já era Flecha Se ele botou alguma coisa ali Vai, vai, vai Nossa, conseguimos Vai, moleque Vai, conseguimos Perfeito, bicho Ah, vini, na moral Nós... Ah, na moral A gente é a melhor dupla de batalhas, mano Na moral Meu Deus, cara Que da hora, que da hora, mano Nossa Eu queria jogar um foguetão Arregaçou, maluco Tava torcendo pra jogar o foguetão Didi, você tem noção Se a gente ligasse no foguetão Que da hora que ia ser, velho Que da hora Ia ser muito top, mano Aquela agonia do foguetão Chegando na torre do cara, assim, ó Bora... Pô, mano O que eu sei que vou fazer agora? Ó, vou fazer um deck A verdade aqui fica muito spam É fácil da galera matar Mas vou voltar com o meu golem E vou fazer só Botar... Meter goblin aqui nessa parada, velho Igual eu fiz aquele vídeo Na live lá, mano Fica muito forte Eu vou meter... Bota alguma coisa Segura alguma coisa pra aérea aí Que eu vou botar um... Eu vou catar... Vou deixar a torre em carne E vou botar um gelo aqui, mano Naquela hora que eu combar o barril com o gelo Acho que vai ficar bom pra caramba também É, eu vou tentar fazer uma parada bem spam Vou botar todos os goblins aqui que eu posso E vou botar... A horda de servos Coletor, zap Eu troquei pelo clone Mano, o clone eu nem usei muito Então deixa... Não, eu nem levei clone, mano É, eu levei clone Mas usei mais o espelho, então... Não sei se meu deck vai segurar muito Porque ele é fácil de matar, né? Todos os mesthcars morrem pra... Caraca! Caraca, seu deck também é bem violento, hein, cara Não, vamos... Mano, se esse golem tancar, velho Ele não vai ter tanta flecha e tanto zap Pra segurar nós não, parceiro Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo Beleza, beleza Então eu já vou puxar aqui o nosso golem Não, de boa, deixa ele dar esse dano aí Deixa ele dar esse dano aí, de boa Tá, eu vou jogar aqui uma forna do lado esquerdo Isso, boa, boa Deixa aí, tudo bem Esse dano inicial aí vai ser... Nossa! Boa, moleque Putz, pior que agora eu tô sem nada da minha mão Tem ainda, Gigi? Vai, vai, vai Não, tem, tem Eu só esperei pra... Pra gangue... Ah, mas a banca vai na frente Eu vou jogar, ó Eu vou jogar espelho lá em cima, ó E eu tenho um relâmpago aqui Se ele botar alguma coisa... Ó o gelo, ó o gelo, ó o gelo Ó o gelo, gelei, gelei, gelei Relâmpago, gelo em relâmpago Nossa senhora, velho Já era a porra nossa, bicho Nossa, a gente joga demais, mano Ih, moleque Bora, Didi, bora pra três, bora pra três, Didi Bora pra três, regaça lá, regaça lá Bora, bora, arregaça lá Vamos ver o que ele vai fazer Já era, desistiu, mano Nossa, já era, já era, desistiu, mano Já era, bicho Caralho Bicho, a melhor dupla ever, mano Você é louco, a gente joga muito, bicho Meu Deus Mano, o que que foi esse combo do barril com gole em gelo, velho O que que foi isso, mano? Mano, e aí, você viu que eu chamei o relâmpago na cabeça dos bárbaros de elite, filho Caralho, mano, foi muito bom, velho Muito bom, muito bom Muito bom Puta que pariu, eu vou até acabar aqui porque ficou sensacional essa, velho Tem que acabar enquanto tá ganhando e ganhando bonito, né, cara? Ganhando bonitaço, velho Tipo, porra, depois dessa última, meu Deus do céu, mano E galera, olha só, é, primeiro mês que a gente tá jogando, a gente ganhou todas, mano Ganhou todas, a gente não perdeu nenhuma É a primeira, ó, galera, vou até passar pra vocês aqui, ó Pra vocês seriam, ó, Didi e Vinícius 1, Didi e Vinícius 2, a segunda batalha e Didi e Vinícius 3 Ou seja, as três que estão nesse vídeo e as três que a gente jogou real mesmo Não, e sem contar que a primeira partida foi uma partida, entre aspas, mais séria E as outras duas com deck, teoricamente, troll, mano E você vê, qual que a gente ganhou mais fácil, velho? Foi o deck mais troll Foi essa última Mano, é essa última, o cara regou, saiu da partida Caraca, mano, na mina, velho Pô, o cara joga o bagulho ali, mano, não tinha como ele defender, velho Tinha como, o golem é muito top, mas segura a parada toda Ah lá, vou até zoar Ah, o invejoso, ó, galera, quem apareceu, o invejoso Mostra pra galera aí, ó, invejoso Manda, ó, invejoso é foda Aprende aí e dá um salve pro vídeo Bom, galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que aí na descrição tem um vídeo aí Que eu gravei com o Didi também Acessa lá, confira Que ficou foda aí Ô, Bruno, ó, ó lá Na moral, mano, esse Bruno é muito lixo, velho Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal também Obrigado, Didizão, aí, é nóis, moleque Muito top, Vinicão, galera Bora bater 5 mil likes aí 3 decks, muito top Não, 6 decks, né, muito top Vitórias uma atrás da outra Então, galera, 5 mil likes pra gente fazer mais vídeos em breve aí Com a Batalha de Clãs Então, tamo junto, Vinicão, um grande abraço E tamo junto, um abraço É nóis, Didizão Valeu, galera